Música Quero uma ideia agora aqui em Joinville porque eu estou na Casa das Máquinas Você quer uma máquina? Você procura um veículo top? Então vem para a Casa das Máquinas que atende todo o Brasil Com as máquinas, as motocicletas mais incríveis e com os veículos mais fantásticos Olha só a primeira oferta eu tenho para você aqui na Casa das Máquinas Esta Yamaha é uma MT-03 Top 2018 é o ano por apenas R$ 19.900 Eu disse R$ 19.900 Vale a pena vir conferir É uma moto 2018, uma MT-03 da Yamaha Completaça, vem para a Casa das Máquinas Agora olha só esta Honda é uma NC750X Esta é com freios ABS mais acessórios 2015 é o ano por R$ 28.900 Eu disse R$ 28.900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas Agora olha só esta Honda CBR 1000 é uma Repsol 2011 por R$ 42.500 Eu disse R$ 42.500 gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp agora nos veículos Olha só o que nós preparamos para você Ford Focus Este é um 2.0 é um sedã É o carro que você procura R$ 2014 é o ano por R$ 49.900 R$ 49.900 Agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas Nós preparamos para você este Chevrolet Sony Que é 1.6 é um LTZ Câmbio automático banco sem couro Por R$ 34.900 Eu disse R$ 34.900 Então tenha certeza A Casa das Máquinas tem ofertas incríveis As melhores esperando por você Música